e agora chegou a hora do esporte Jossiano Garufolo já está aqui Jossiano boa tarde hoje começa o mata-mata na Libertadores né Jossiano jogou promessa de grandes jogos aí. Olá Luciano boa tarde pra você boa tarde pra todo mundo que acompanha o TV o jornal é verdade hoje tem jogão tem dois jogos importantes pela Copa Libertadores para times brasileiros começar pelo o São Paulo que enfrenta o Cruzeiro o jogo que acontece às dez da noite no Morumbi e os dois times que no último campeonato brasileiro viveram uma batalha ali pela liderança do campeonato pelo título na ocasião deu Cruzeiro e agora voltam a se enfrentar São Paulo que está buscando ali uma uma tranquilidade né foi eliminado do campeonato paulista e busca na Libertadores é conseguir grandes feitos neste ano de 2015 e também tem o jogo do Corinthians contra o Guarani do Paraguai jogo que acontece lá no Paraguai no estádio defensores Del Chaco o Corinthians que tem a volta Luciano grande reforço a volta do Paolo Guerreiro Paolo Guerreiro a gente sabe que estava com dengue então ainda não está cem por cento ainda mas está à disposição do treinador o Tite e o Santos também né tem Copa do Brasil exatamente o Santos três dias depois de ser campeão em cima do meu Palmeiras vai agora jogar pela Copa do Brasil no Paraná no estádio Willis Davis contra a equipe do Maringá o jogo acontece às vinte e duas horas é o Santos praticamente não vai ter nenhum titular apenas o goleiro né o Vladimir vai estar nesse jogo aí jogadores como o Gabigol que não jogaram na os noventa minutos na final contra o Palmeiras vão fazer esse jogo de ida contra o Maringá hoje à noite também Luciano. Isso aí agora vamos falar sobre série A três fase fase aí no grupo da morte fase final que definem quem sobe quem vai pra final a Votopranguense tem um grande desafio no próximo domingo encara o Juventus na Rua Javari Juventus que conseguiu sete vitórias está aí com sete vitórias consecutiva lá na Moca o último time o último time que conseguiu sair vitorioso de lá foi o desclassificado São José isso na quinta rodada da primeira fase Luciano a equipe se representou ontem um desafio aí talvez o maior até agora né? Exatamente Luciano a gente tem a matéria que a gente vai ver já já eu estive no treinamento conversei com o treinador Marcelo Henrique Dias conversei com alguns jogadores ali e o treinador tem deixado claro para os jogadores que são seis batalhas essa segunda fase né? Três já foram né? Ainda faltam três agora vai ser no final de semana é a quarta batalha e a batalha é muito difícil mesmo a gente sabe que jogando na Rua Javari um campo que tem dimensões estreitas né? Comparados comparado com outros estádios outros gramados que a gente viu por aí e o Juventus sabe usar muito bem isso portanto durante a semana o treinador Marcelo Henrique Dias deve treinar bastante a bola aérea porque a gente lembra no jogo de da fase de grupos da fase de da primeira fase perdão da da série a três o outro treinador jogou na Rua Javari foi derrotada por dois a zero com dois gols de escanteio cobrando de bola parada onde o Juventus lá joga muito bem nesse tipo de jogada vai treinar bastante isso essa semana e tem a tá com uma situação do Vitor Palito fez exame ontem à tarde vai tentar recuperar ele para o jogo e também a ausência do não a gente vai mostrar é isso na reportagem e também o Ender o Luciano perdão é o pessoal comentando bastante sobre aquele vídeo o vídeo que a gente fez produzimos aqui da TV Unifev aliás aproveitar que ontem eu não estive aqui no comentário de esporte tive um mal estar mas aproveitar e agradecer bastante os torcedores que enviaram os vídeos muitos compartilhamentos na rede social até o prefeito da cidade compartilhou no na página oficial dele uma repercussão muito positiva que refletiu também nos jogadores vai ver agora na reportagem aquela descansadinha merecida antes do treino vai tudo bem vocês merecem descanso que nada agora é hora de treino pesado a liderança na tabela quadrangular dá mais confiança à equipe e mais responsabilidade para os jogadores e também para ele o goleiro com a defesa histórica do pênalti do último jogo agora ficou marcado né freio de caneta né para ninguém mais apagar mas já acabou já passou foi um jogo importante foi mas agora tem mais uma final mais uma guerra e guerra são feitas para ser vencida vamos lá vamos treinar semana inteira para isso para chegar lá e ganhar mais essa guerra a a boa classificação do time é resultado da brilhante atuação do elenco no último domingo contra o juventus em casa ainda não conseguimos nosso objetivo maior que o acesso né estamos bem próximo né fizemos um jogo espetacular aí a torcida inflamada nos aplaudindo de pé estamos aqui com muito mérito só que ainda nos resta temos que manter a humildade a seriedade porque ainda falta o técnico marcelo dias agora vai ter um pouco de trabalho em algumas substituições tenho duas baixas aí uma ainda é uma dúvida o palito sentiu uma lesão logo no início da partida aqui no último domingo e é uma dúvida o departamento médico está avaliando para ver se ele vai ter condição de jogo e uma baixa certa é o brunão que teve o levou o terceiro cartão amarelo é uma baixa certa mas temos a semana toda e temos o grupo todo à disposição e vou escolher o melhor 11 para gente lá e lutar de igual para igual com eles para a gente poder definir isso e haja coração e saber que falta pouco mais bem pouco para essa conquista apenas três partidas processo a série dois que claro que é todo um trabalho em conjunto no campo eles fazem a lição de casa e aqui os torcedores se encarregam de lotar essa arquibancada e trazer vibrações positivas antes durante e depois do jogo e foi com esse vídeo produzido pela tv anifev que nós mostramos a eles o apoio dos voto poranguenses ao clube se gostaram a resposta foi imediata a gente fica feliz com o carinho da torcida nos apoia nesse jogo decisivo que a gente teve dentro de casa agora tem a continuidade do trabalho para a gente voltar de lá agora classificado e é pra eles que nós jogamos é pra eles que nós conquistamos porque eles são merecedores eles nos apoiam sempre então temos que que levar esse consideração e lutar sempre por eles fundamental apoio da torcida sem eles é não teria graça nenhuma a gente vê vem domingo de manhã um sol do caramba o pessoal tá tudo lá atrás filho um monte de senhorzinho lá torcendo pra gente molecadinha lá é pra mim é gratificante é o algo a mais que a gente precisa pra chegar naquela bola né tá então o Luciano que sirve então de inspiração para os jogadores continue a torcida dando esse apoio e a gente vai continuar na TV Unifev aqui recebendo mensagens dos torcedores e aos poucos a gente vai divulgando pra dar aquela força uma corrente né toda e ver que toda a cidade tá junto tá fechado com esse time é isso aí agora mais do que nunca o apoio da torcida é fundamental e a e o torcedor de Votoporanga mostra que está apoiando é um dos assuntos mais comentados na cidade todo mundo fala em Votoporanguense na campanha do time e todo mundo aí confiante nesse acesso aliás do Santos só aproveitar mandar um abraço pessoal de Andeara hoje tava pela manhã fazendo reportagem no centro encontrou nossa equipe lá falou a gente de Andeara assiste a TV Unifev manda um abraço pra gente lá tamo mandando aqui pra Andeara e também a cidade da região a gente sabe que tem muita gente da região que torce pra Votoporanguense e assiste a TV Unifev é e aí 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 e aí